E vamos agora às vagas de emprego dessa semana. Selecionamos algumas oportunidades divulgadas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador de Prudente. Se você ficar interessado em alguma delas, não perca tempo e vá logo até o PAT. As vagas podem ser ocupadas a qualquer momento. Confira! Para auxiliar financeiro tem uma vaga. É necessário ter ensino superior completo. A procura por pedreiros é grande. São 26 vagas nesta semana. Os candidatos devem ter, pelo menos, ensino fundamental completo. Já pensou em atuar como auxiliar de farmácia? Basta que o profissional tenha concluído o ensino médio para entrar na concorrência por uma vaga. Atenção pessoal! Há semanas a gente vem falando das vagas para auxiliar de produção e ainda tem oportunidades. Agora restam 20 vagas. Tem experiência no trabalho como gesseiro? Está aberta a seleção de 5 profissionais. Não encontrou ainda uma chance para você? No PAT de Prudente tem ainda vagas para soldador, montador de estrutura metálica, carpinteiro, costureira e ainda vagas no comércio para vendedor e atendente de balcão. Para ter mais informações vá até a rua Rio Grande do Sul, na Vila Marcondes, em Prudente. O PAT está localizado no número 30.